O projeto surgiu na continuidade de um trabalho que eu vinha desenvolvendo no Festival Uma Mirada Diferente, desde 2013, tenho vindo desde esse ano a Madrid com obras que fui criando em Portugal com artistas com e sem deficiência e em conversa com Miguel Cuéredo e com Inês Enciso surgiu esta vontade de produzirmos um espetáculo que integrasse a programação do Centro Dramático Nacional, que juntasse artistas dos dois países e que dessemos uma espécie de passo em frente relativamente ao trabalho que vinha a ser desenvolvido e transposéssemos estes espetáculos de um festival específico para a programação geral do Centro Dramático Nacional. Foi um desafio muito grande, o elenco é muito diverso, temos artistas com experiências muito distintas, com características muito distintas, e o processo, ao fim e ao cabo, foi despender tempo e espaço para que pessoas muito diversas encontrassem uma linguagem comum. O espetáculo é falado em quatro línguas, português, castelhano, língua gestual portuguesa e língua de signos espanhola, ou seja, só pela diversidade das línguas obrigámonos a encontrar caminhos que unissem estas diferenças todas e depois os corpos, as vozes, as formas de expressão de cada um deles é muito distinta e, portanto, o nosso trabalho foi passar tempo a encontrar o que é que nos unia enquanto coletivo artístico e acho que foi a grande riqueza do projeto foi essa. A Cláudia Cedó escreveu um texto que conta a história de uma companhia que tem um diretor que desde sempre quis encenar o Calígula do Camus, mas que por algum motivo, por ter feito uma reflexão interior e percebido que alguma coisa na sua vida não estava a correr bem, abandonou essa encenação. Passado algum tempo, quando volta a este questionamento interior, decide voltar a chamar esta companhia e montar o Calígula do Camus. Então o que acontece é que o elenco trabalha numa espécie de exercício de camadas. Eles são o grupo de atores que vai preparar a peça do Camus, o Calígula, mas ao mesmo tempo são também as personagens dessa mesma peça e ao mesmo tempo são eles próprios a discutir o que é que lhes interessa enquanto artistas com a diversidade que têm em fazer na arte. E portanto eles trabalham nestas três camadas, são as personagens do que escreveu a Cláudia, as personagens do texto do Camus e são eles mesmos a discutirem esta ideia de diversidade, de acesso, de felicidade em cena. Eu acho que a grande mensagem, e que o espetáculo passa claramente, é que não há diferença suficiente que nos impeça de estarmos juntos. Não é por termos línguas distintas, experiências distintas, corpos distintos, que não vamos encontrar um espaço comum. E o espetáculo é muito sobre isso, é sobre esta capacidade de resistência e de conquista de um território coletivo onde as pessoas, apesar da sua diversidade, se encontram e encontram linhas comuns para estarem juntas. Houve muitas coisas curiosas estas semanas, mas aquilo que eu destacaria foi a grande generosidade do elenco todo. Construir um espetáculo onde o elenco é tão diverso, poderia ser uma grande dificuldade, que só seria ultrapassada com uma grande dose de humanidade. E nós encontramos isso desde o primeiro dia. Apesar da grande diversidade do elenco, existiu desde o primeiro minuto uma generosidade e uma entrega tão grande, que fez com que fosse, para nós claríssimo, que passando ali tempo juntos, íamos encontrar esse tal espaço comum que buscávamos. E, portanto, aquilo que destacaria de mais interessante nestas semanas é essa grande generosidade e partilha entre pessoas que vêm de pontos tão distintos, a muitos níveis.